e deixou só dá pausa aí que eu vou pegar o açaí ali porra na hora que eu volto e manda a pausa o que é isso o dala voltou o que aconteceu que aconteceu eu achei que eu tinha dormido ficou só o som do seu ventilador todo mundo fala alô em três dois um alô nossa perfeito todo mundo fala alô com dele de um segundo três um dois três alô 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 a porra ela demorou as duas estão lá fora no carro e aí e aí ele tá apanhando da boa ele tá apanhando da boa ele tá apanhando e aí e aí e aí que que é isso que que é isso que foi Meu deus Não, você não me viu aqui não, é mentira Ai, ai Que que eu faço, velho? Não tem onde eu me esconder Vem aqui, vem aqui então Vem aqui então Ai Pah, não derra- Se esconde, se esconde, se esconde Eu vou mijar Eu quero que você fique indiolei Mude ele todo, mude ele Ele vazou, ai que mudei Vai mudar ele, mudar ele logo mais rápido, mais rápido Vai mudar ele Vamos mudar, vamos mudar, caramba, calma Mano, eu tava falando sozinho, velho Vocês mudaram, vocês mudaram meu microfone, seus albados Quem que montou o microfone do Yuri? Não, tipo, a gente pega, vem aqui e coloca só o ouvido do Yuri lá, que ele é o que a gente tá falando aqui Eu tirei os dois botes lá Olha, ele nem tá percebendo Vocês são as pessoas, o Erick é o que eu sou mais filha da puta De todos os tempos Que isso, Yulio Hora em editar que tá na mão dele Falou Ah não, eu mudei a boca dele Ah, por isso que você ouviu que eu falei filha da puta Ah, é verdade Que arrombado Deixa eu ver a transmissão, seu filha da puta Oh, se liga na ideia do cara É rebrairia Oh, 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 Tom, essa situação é aí Ei mano, ei mano, ei mano Irmão, irmão Sobe irmão Ai Agora a gente faz isso aqui, ó Mano, ele nunca vai se confiar Porque ele não corre, ele só anda, tá ligado? Agora a gente espera Ah, é Ah, é Ah, é O Yulio deu uma rota, mano Caralho, ele parou de rotar, mano Eu estava gritando Eram os caras que estavam dividindo sua língua e seu fígado É, Yulio, sua língua e seu fígado Seus Meus Issa A efe Nossa Olhala É Vamos Voltan, faz o barulho do baquilo Faz barulho do baquilo Faz o barulho de baiacu agora, faz, 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 caralho, fatality, meu Deus! Como assim? O que que eu faço, velho? Ah! Porra, só se joga, caralho, você tá fora da mansão! Agora, 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 eu esqueci, não esqueceu não, pode ficar na, eu quero não! Mano, meu celular tá tudo muito fudido, cara, não pode ficar num lugar muito escuro que começa a precisar da linha, daí eu tenho que ficar dividido a tela com o Google, que é tudo branco, daí eu tenho que tapar a mão pra não ficar muito claro no meu olho, daí tá tudo certo pra poder ver isso. Meu Deus, velho, seu celular, você tem seu celular até quando fez o quanto? Ah, desde que eu fui que encontrei com a sua mãe uma hora aí, meio confuso explicar. Pede o celular de presente, aniversário. O Dal saiu, meu aniversário já passou, eu pedi livro. Dal saiu. Pede, se você não quiser ser mais amigo da gente, vai andar com o pessoal outro. Eu com o Filipe com o Jinx. É... Ele deve ser doido. Ele nem foi. É, 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 é. Como assim velho? Cade em mim? Cade em mim. Como assim velho? Cade em mim? Ah, me mata, velho! Eu ia esperar ele sair dali MEU DEUS! Ah, merda! Que bom tapa! Eu falei! Eita, Rayane! Ah, que cabra gigante! Jogando aqui, ele parece que tá maior! Toma! Eu tô em choque! Eu vou ter que ir pra baixo! Tá todo mundo morto que tava aí! Tom! Tom, sai do outro jogo! Dá cagaço! Ah! Alien Isolation! Dead Space! Dead Space! A gente jogou! Eu, Thomas e Felipe! Ah, é? Como é que é o A1? É! Eu tinha no 360! Gente, tem um bicho na minha frente! Escolha da cama, porra! Eu sou idiota! Por que eu não te viu, porra! Eu tô... Gente! Olha o bicho aqui! No! Toma seu otário! Levanta seu correndo! E grita ainda! Olá monstro! Dona desse belo pai de coxas! Não se esqueça de se... Não se inscreva de esquecer! Meta de 50 mil likes, galerinha! Quero ver! Senão vamos parar de fazer vídeo, hein! Mano, se der 5 likes aí eu posto o próximo episódio, beleza galera? Já tem um que eu dei um like lá! Só de... O meu... Só... Dei um like só de piedade mesmo! Já tem 3 likes! O meu Deus do Dalai! Do Yuri! O meu Deus do Dalai! O que é que ele vai ficar no escuro? Ah, e daí? UUH! Ah, maluco! Vai se foder, velho! Nossa, deu muito rápido! Ah, eu travei! Nossa, que negocinho que tá dando! Ae! Ae! Uuu! Vê se foder, maluco! Mano, o primeiro dia foi muito assustador! Só que agora tu é pacético! Tá muito mais ação do que terror! Daí meio que deixa mais leve! Ae! Tem um cacho... É, acho que tá conseguindo subir por aí? O que é desse negocinho? Caralho, sangado demais Com licença Mano, ele tava vivo velho Não tem como passar por dentro dessa gaiola pra chegar do outro lado? Tem Ah, mas aí o cara vai te empurrar Vai não O que que você tava de viadagem se podia ter feito isso? Porque eu não sabia Vai porra Mano, anda logo velho, dá agonia É logo, né Darlan? Ele, é mano, dá agonia que ele para, fica olhando pro escuro Esperando, com nada Sim, mano, não tem um monte nesse monte de velho Pega, pronto Ele tem que ligar até... Ele vai de frente com o negócio escuro e liga até... Falei que o bicho pegava aí Mano, não me julgue velhos Boa noite moça Tá bom Talvez você não seja uma moça Pô, não vai dizer que tem gente no esgoto, né mano? Não, 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 vai tomar no cu Se tiver gente aqui eu quito, velho Ui Vai que tá Ai meu deus Ai meu deus Ai gente Pera gente, não esgoto Ai tem gente esgoto Ai tem gente esgoto, hein Vai porra Mano, anda Thomas, anda Caramba Não corre, cara Só anda Se correr o bicho ouve e vem atrás Eu tô ouvindo alguma coisa Eu falei que não correr